Olá, meus amores! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receitinha muito fácil, uma sobremesa maravilhosa com morango. E pra começar, vamos cortar os moranguinhos. Vamos tirar aqui, ó, essa pontinha, tá bom? Vamos dividir, ó, ele no meio e vamos cortar todos os moranguinhos assim, ó. Vamos fazer isso com todos esses morangos. Aí ele vai ficar assim, ó, tudo divididinho, tá? Aqui tem 300 gramas de morango, esses moranguinhos são maiorzinhos, tá? E vamos fazer isso com todos os morangos. Vou aproveitar aqui já no começo do vídeo, vou pedir o like aí de vocês que estão assistindo o vídeo. Coloquem aí nos comentários a cidade que vocês estão me assistindo, pra me mandar um beijo pra vocês. E essa sobremesa é muito fácil, tenho certeza aí que na casinha de vocês, vocês têm todos esses ingredientes que eu vou usar, né? Pode ser que vocês não tenham os morangos, mas os morangos é o único que vocês não vão ter, eu tenho certeza. Então eu já cortei todos os moranguinhos, tudo picadinho. E agora vamos pra panela. Agora vamos pegar aqui uma frigideira, vamos colocar no fogo, tá? Vamos pegar aqui duas colheres de manteiga. Vamos dar uma derretidinha aqui. Em seguida vamos colocar duas colherzinhas de açúcar e vamos mexer. Quando tiver nesse ponto, vamos pegar todos aqueles moranguinhos que a gente picou e vamos colocar. Vamos deixar aqui cozinhar por cinco minutinhos. Depois que cozinhou por cinco minutinhos, reserve por enquanto. E agora nós vamos fazer a massa. Vamos colocar aqui, ó, um ovo, três colheres cheias de açúcar, 100ml de leite e vamos mexer. 130 gramas de farinha de trigo e vamos mexer novamente. E agora vamos colocar uma colherzinha de chá de pó royal. É aquela colherzinha pequenininha, tá bom? Agora vamos ligar novamente aqui o fogo da nossa calda. Já vai estar borbulhando, vamos pegar a massa e vamos jogar aqui por cima. Agora vamos tampar e vamos deixar aqui no fogo de 10 a 15 minutinhos. Quando o palitinho já sair liso, vocês podem desligar o fogo. Então, meus amores, eu já terminei a sobremesa, já desenformei, virei aqui nesse prato e coloquei os moranguinhos para enfeitar por cima. Agora eu vou cortar para vocês verem como que ficou. Olha que lindo que ficou essa sobremesa. E aí, o que vocês acharam? Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!